E aí, cheguei! E aí, gente? Como é que vocês estão nesse lindo domingo que hoje fez um sol belíssimo? Pois é. O que é que eu vim fazer aqui? Vim ensinar pra vocês uma pasta glamorosa. Por que esse nome, Rose? Porque esse material aqui, ó, ele é fantástico. É uma tela que você encontra lá na loja JJ Fivelas e tá fazendo o maior sucesso. Tem, acho que tem cinco cores, tá? Tem ela assim, tem ela esse salmãozinho aqui, ó. E vai ser a nossa aula de hoje. Então, não tem molde, são medidas. E é fácil, prático e rápido. Pra você colocar aí dentro as folhinhas de papel A4. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Quem me acompanha aqui no meu stories viu que eu acordei com essa ideia, né? Não é ideia, já existe essa bolsinha de colonostomia. Colonostomia. Pra aquela pessoa que tem problema de intestino e fez uma cirurgia, E tem uma bolsinha aqui, tá? Gente, eu não tenho muito conhecimento nesse assunto. Por quê? Até eu não conheço ninguém. Mas surgiu a vontade no meu coração de fazer. Vocês podem até não acreditar do nada. Não tinham interesse de fazer isso e ensinar. Mas eu pesquisando, além do meu computador, aí apareceu. Então, eu criei os moldes, tá? E eu vou disponibilizar pra vocês. Brevemente, eu vou ensinar essa aula aqui gratuita. E o molde vai ficar o link gratuito também. Não é a nossa aula de hoje, tá? A aula de hoje é essa bolsa. Pra gente colocar as folhas de papel A4. Tá bom? Eu só tô dizendo pra vocês que vai ser a nossa próxima aula. Então, se você quer aprender, me segue aqui no meu canal. Me segue no meu Instagram, porque eu vou ensinar, tá? Ninguém é obrigado a nada. Eu sei que essa aqui, essa aula não vai trazer interesse pra muitas pessoas. Mas vai ser muito útil pra quem realmente precisa, né? Porque a gente só sabe a necessidade quando a gente usa. O que você pode fazer com isso? Rose, o que eu vou fazer com isso? Porque eu não tenho esse problema. Mas você pode fazer pra vender, pra doar. Coloca no Instagram, coloca no site. Vende, porque isso aqui vende. E é caro, tá, gente? E não é todo mundo que ensina, não. Ok? Então, é isso que eu dei pra vocês. Ninguém é obrigado a assistir essa aula que eu vou ensinar. Eu sei que não vai ter muitos likes. Também eu não tô preocupada com isso. Só foi o desejo do meu coração que realmente eu senti a necessidade, né? De ensinar e vou ensinar. E esse é meu convite pra vocês para a nossa próxima aula. Agora, pega aí caneta e papel para anotar nossas aulas de hoje. Porque isso pra você vai ser uma pasta, é... Porta documentos. Pra você colocar seus documentos, suas folhas de papel A4. Certo? Com essa tela que você encontra lá na loja JJ Fivelas. Ok? JJ Fivelas também agora é meu parceiro aqui do canal, tá? Lá você encontra tudo. Você encontra custou. Olha esse custou do Tassel. Olha isso, gente. JJ Fivelas. Ok? Então, vamos dar início a nossa aula. Ok? Os materiais é do meu parceiro, JJ Fivelas. E lá tem o cupom ARDIPANIL, em letra maiúscula 5, pra você ter um desconto aí lindo e maravilhoso. Quero fazer um convite também especial pra vocês. Passando aqui pra te fazer um grande convite. Você quer realizar o seu sonho de ter uma máquina Jack novinha na caixa? Chega aí no conforto da sua casa. Corte de linha automático. Direct Drive. Silenciosa. Ou 5 mil aí na sua conta. É! Como assim, Rose? Você não ouviu errado, gente. Não ouviu errado. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu fiz a primeira rifa, deu certo. A segunda deu certo. E quando o negócio tá dando certo, eu estou indo pra terceira rifa. E você não pode perder essa oportunidade de ter uma máquina Jack ou 5 mil aí na sua conta. Como assim? Você é que vai escolher. No dia do sorteio, eu vou ligar pra você ao vivo e vou perguntar. Você quer a máquina ou quer os 5 mil aí e eu faço um Pix direto? O sorteio é pela Loteria Federal. E os bilhetes custam apenas 3 reais. 3 reais! Você pode levar 5 mil ou a máquina. Bom, para participar, o link tá aqui em cima ou aqui embaixo. Como eu já disse pra você. Agora corre porque eu fiz poucos bilhetes, tá, gente? E você não vai perder essa grande oportunidade. Porque a sorte pode estar batendo aí na sua porta. E com esses 5 mil reais também vai deixar você folgadinha. Aí você vai escolher. Ou a máquina ou 5 mil na sua conta. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. Boa sorte! E a gente se vê no dia do sorteio. Tchau! Que no dia 27 do 7, às 14h30, às 14h30, eu vou estar na Mega Artesanal, no estande da loja JJ Fivelas. Vou te presentear com um brinde. Todo mundo que for lá pra loja JJ, no estande da loja JJ Fivelas, vai ganhar um brinde meu. Não é bombom, não é canetinha, nada. É uma coisa que vocês vão gostar bastante. Confia aqui na tinta que foi feita com muito carinho. Tô fazendo. E vocês vão adorar. Agora, pra você adquirir esse brinde, você vai ter que ter esse código. É, né, gente? Vamos interagir. Qual é o código, Rose? Você vai chegar, quando você for fazer as suas compras, lá no estande da loja JJ Fivelas. No caixa, você vai falar o código. Tá? Você vai falar o código, ó. Arte de Paninho 5. E ela vai te dar um brinde. Beleza? Eu não vou dizer o que é, porque é brinde surpresa. Mas vocês vão gostar. Porque eu jamais vou dar uma coisa que eu tenho certeza que não vai agregar aí pra vocês. Tá bom? Então, lá na Mega, você vai ganhar um brinde meu. É só você usar o código ARTE DE PANINHO 5. Deu pra entender? Deu, né? Eu vou estar presencial lá. Ó, até positivou aí, ó. Eu vou estar presencial lá. E eu quero que vocês participem pra vocês ganharem o brinde meu na aula presencial também. Ok? Também. Ok? Assim não vai, assim vai. Certo? Então, é isso. Vamos lá? Pega aí caneta e papel pra fazer a nossa aula de hoje. Vamos lá, ó. Então, ó. Aqui eu cortei uma tela, né? A tela Glamour. Que você... Glam... Mu. Que tem várias cores. Olha isso, gente. É muito linda. Já travou os comentários. Não dá pra aparecer aqui os comentários. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma. E eu estou aqui ao vivo. Eu com eu mesmo. Firme e forte para muitas emoções. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada por vocês me seguirem. Tarde, ateliê. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui. Pra mim, já parou aqui os comentários. Não estou conseguindo ver mais os comentários. A Dori também... Ela mudou a foto, gente. Quando ela muda a foto, eu fico doidinha procurando ela. E ela só escreve em letra maiúscula. Porque eu não enxergo. Então, ela me ajuda. E aqui está travado. E eu não estou vendo nada. Então, vamos lá. Então, aqui eu cortei uma faixa de 42. 42 por 32. Anota aí essas marcações que é muito importante. Você vai achar a tela aqui o meio. 21 para cada lado. E aqui você vai marcar 7. E aqui 7. E aqui você vai descer 10. Você vai fazer esse procedimento dos dois lados. Gente, fica muito linda essa tela. Não é uma bolsa tão barata assim. Que você vai ganhar um dinheiro aí. Corre lá no site da loja JJ Fiveras. E compra os seus materiais. Vou trazer muitos vídeos com a parceria da loja JJ Fiveras. Por quê? Porque lá tem muita coisa em sintético. Muitas novidades. E eu estou cheia de novidade para dividir com vocês. Então, eu vou pegar aqui. Vou colocar meu viés. Esse viés é o viés Brunion. E você também encontra lá na loja do meu parceiro JJ Fiveras. Deixa eu pegar aqui, ó. Amanhã é segunda-feira. E aí, o que você vai fazer amanhã? Me diga de que cidade você é. Que estado você mora? Olha com tanta gente. Eu não aviso, né gente? Infelizmente, eu chego e venho lá colocando a mão na massa. Então, é isso. Se você quiser participar. Ó. Da minha rifa. O link está aí na bio. Eu vou pegar aqui, ó. E vou costurar. Está vendo aqui? Olha isso. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube. E eu vou ter que fazer alguns cortes. Então, aqui. Eu fiz isso aqui, ó. E chega nesse resultado aqui, ó. Ó. Tem gente de Brasília, Rio Grande, Rio das Ostras, Barulho. Ai. Então, vamos lá, gente. Aqui não. Ó, se eu mostrar para vocês, vocês não acreditam. Deixa eu ver se eu consigo ou não consigo. Porque aqui é outro estragão. Ó. Aqui a tela começa a rolar. Mas, para mim, do outro lado não rola. Está vendo, ó. Não rola. Essa aqui rola e a outra não rola. Ah. É porque ali eu entrei com outro perfil, né? Deixa eu só dar uma giradinha aqui. Ver se vai. Não vai. É. Então. Deixa eu fazer um convite para você. O nome da nossa ação é Sorte na Agulha. Ok? Se você quiser participar, o link está aí. Então, é isso, gente. Se você quiser participar, o link está aqui embaixo ou está aqui na bio. Procura, tá? 5 mil aí na sua conta ou a máquina Jack. É. Passei aqui. Aí, agora. Ó. Passei o viés aqui. Aqui, ó. Nas bordinhas. É muito simples. Está vendo? Ó. Na marcação de 10 que eu desci, eu vou colocar as minhas alças. Calma aí. Ó. Olha aqui. Você vai cortar duas vezes 70 para as alças. E aqui, ó. Você fez essa marcação aqui, né? Ó. 7 pra cá. 7 pra cá. E aqui, 10. Só que aqui eu vou descer. Como é que eu vou fazer? Pra colocar essa alça. Presta atenção que isso aqui é dica de milhões, tá? Você coloca na parte de baixo primeiro. Ó. Deixa eu ver. 10. Não fica muito em cima? Será que fica muito em cima o 10? Fica muito em cima? Não. Ó. Você colocou na linha da... Deixa eu só passar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Assim mesmo, ó. Vamos lá. Ó. Aqui tá aberto, tá vendo? Você desceu 10 aqui e passou o giz. Feito eu fiz aqui, ó. Aquele gizinho que apaga. Aí você coloca, rente com essa marcação. Aí agora, você vai fazer esse procedimento dos dois lados. Lembra que aquela marcação de... Do meio da alça. Eu ponho aqui, ó. Vou só dar uma seguradinha. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Vou só colocar aqui. Ó. Mas vou passar a costura toda, tá? Só tô prendendo a pontinha pra guardar essa alça aqui dentro. Duas vezes de 70 de alça chique. E a do corpinho é 42, duas vezes. Aqui, ó. Essa aqui é 42 e essa aqui é 70. Então, vamos lá, ó. Deixa eu só guardar ela aqui, ó. Tá vendo? Eu guardo aqui, ó. Na verdade, eu já vou prender aqui embaixo pra poder não fugir. Porque se fugir... Depois eu cato as linhas. Centraliza, tá? Pra ficar bem bonitinho. Como não deixa de ser uma bolsa, né? Deixa eu ver aqui pra ficar certinho aqui. Que eu quero que essa parte case com essa. Ó, e vem pra cá. É só descer 10 e cortar bem centralizado, tá? Olha isso. Uma coisa é você fazer você sozinha, né? Outra coisa é você fazer pra um monte de gente aqui que tá me assistindo. Sempre vai ser assim. Não vou deixar nunca de fazer isso, ó. Pego aqui... E vou costurar. Bom, já prendi a linha. Não vai fugir mais. Aqui já tá na marcação certa. Minha máquina tá com barulho. Toda vez eu digo isso. Nada de ajeitar, né? Pego aqui, ó. Centraliza. Pronto. Olha isso. Quase pronta a nossa bolsa para documento. Bom domingo pra você, Vitória. Deixa eu pegar agora aqui. Deixa eu mostrar outra coisa também que você encontra lá na loja JJ Fivelas. Gente, eu tenho muito parceiro. Tem hora que se eu não tiver cuidado, eu troco o nome dos parceiros. Mas não liga não, tá? Ó. Olha esse cussou. Que coisa mais linda. Tela glamour. Isso mesmo. Agora já deu pra aparecer, Dóris. Ó. Tela. Tela glamour. Tá? Lá no... Sai da loja JJ Fivelas. A Dóris diz que fica... Dá um delay mesmo. E aqui assim, ó. Pego o zíper. Aqui. Esse zíper é zíper de número 5. Põe aqui, ó. E já vou costurar. Assim mesmo. O zíper é o mesmo tamanho da... Da telinha, tá? 42 centímetros de zíper. Um cussou lindo e maravilhoso. Com esse parcel. Já vem assim, prontinho. Com esse cussou também. Chique. Tudo glamouroso. E a tela glamour. Não esquece de usar o meu cupom ARTIFANINHO5. E letra maiúscula. Eu vou abrir aqui. Eu vou tirar esse... Esse... Cussou. Olha que cussou, gente. Parece até um brinco. Parece até um brinco, né? Loja JJ Fivelas. Só tirar aqui. Eu vou desprender, ó. E já venho... Já ponho aqui, ó. Bem facinho, tá? O zíper é bem facinho mesmo. O direito para cima. E aqui eu vou costurando, prendendo o zíper. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Porque aqui eu já coloquei rentinho. Se der problema, eu vou ter que desconturar esse zíper também. Mas não vai dar não, tá? Só vou soltar ele aqui. Deixar o zíper passando sempre é melhor. Por quê? Caso vinha dar algum problema, é só você... O zíper já tá passando mesmo. Nunca coloca a continha. Sempre o forro e o zíper. Eu gosto de deixar sempre um pouquinho maior. Dá segurança. E aí, meu povo? Quero saber quem aqui vai pra Mega. Ó. Dia 27 do sete. Próximo mês, tá? Eu vou estar no stand da loja JJ Fivelas. E eu vou dar um brinde pra quem for lá no stand me ver. É. Mas, Rose, você vai fazer brinde pra todo mundo. Você não viu errado. Você que me segue. Você que não me segue. Chegou lá no stand. É só dizer o código. Arte Paninho 5. Que você vai ganhar na hora. Um brinde lindo, maravilhoso pra vocês. O que vocês gostam. Brinde já tá dizendo. Brinde surpresa, tá? Brinde surpresa. Desse negócio. Ah, cheguei tarde. Não. Mesmo se eu não estiver lá. Olha isso. Olha como eu sou desaforada. Mesmo se eu não estiver lá. Você vai chegar no caixa. E o seu brinde vai estar lá. É só você falar o código. Arte de Paninho 5. Pra você ganhar o brinde lá na loja JJ Fivelas. No stand da loja JJ Fivelas. Quero ver todo mundo lá no stand. Eu vou estar lá a partir das 4 horas. 4 e meia é minha aula. Então, ó. Entrou. Saiu. E entra novamente. Rosi, mas você vai fazer brinde pra todo mundo. Todo mundo que chegar com o código SIM. Arte de Paninho 5. É o nosso código. E é o meu cupom, tá? Só que meu cupom é em letra maiúscula. Ó. Diga aí. Se não é... Se não tem muito glamour nessa tela, gente. Calma aí que agora eu vou fechar, né? Vou colocar pelo lado avesso. Deixa eu tirar aqui essas linhas. Pra não me atrapalhar. E agora eu vou virar aqui para o lado avesso. E vou fechar. Vamos lá. Ajuda a nós. Rosi, essa tela desfia? Não desfia, tá? Ó. Dia 27. 27 é no sábado, gente. Dia 27 é no sábado. No sábado tá todo mundo lá, né? Sábado. No sábado, às 4 horas. Se você vai na segunda, aí não dá pra mim, né? No domingo também não dá. Ó. Aí agora eu vou fechar aqui, ó. Já centralizei. Deixa eu só colocar essas alças. 70 centímetros. A alça, 70, tá? Pra cada lado. 70 centímetros de alça. Vou passar aqui a costura que eu vou fechar a nossa bolsinha universitária. E aqui vai dar uma diferencinha. Então, vai. Bom, mas vocês já entenderam, né? Tô fechando. Ó, como é leve de cortar. Tem essa cor e várias outras, tá? Tem essa cor aqui. Ó. Então, deixa eu fazer outra pergunta. Vocês querem ganhar esse molde da bolsinha? Colostomia. Eu só digo, quer dizer, colostomia. Colostomia é aquele probleminha, né? Que você faz a cirurgia, põe aqui o saquinho aqui do lado, tá? Esse aqui é a bolsinha, não é o filtro. E eu vou ensinar pra vocês. Ok? Pra ficar assim, bem... Isso aqui não é pra usar o dia inteiro, né, gente? Tem uma bolsinha pra você se sentir um pouco mais confortável, sair. E aqui dentro você sabe, né? Como é que fica. Não suja porque ela vai guardar o filtro. Ela não é o filtro, tá? Tá? Depois você diz assim, não, isso não pode. Sim, pode, porque é a bolsa. Não é o filtro. O filtro você compra numa loja especializada. Vende materiais para cirurgia. Isso aqui é a bolsa. Vocês já ouviram falar, né? Sim ou não? Vocês já ouviram falar? Eu nunca tinha ouvido falar, gente. Foi hoje, eu pesquisando na internet. Me deparei com essa bolsinha. Ah, eu vou ensinar. Tem algumas pessoas ensinando, mas a capa. Eu não vi ensinando a bolsa. Até porque a bolsa precisa do molde. E eu fiz o molde. Ó, o molde eu fiz a mão livre, tá? Eu não vou nem colocar no computador, gente. Eu vou disponibilizar assim mesmo. Porque se eu for colocar no computador, vai perder muito tempo. E tempo é ouro. E eu quero dar de brinde pra vocês. Amanhã eu ensino, tá? Amanhã eu ensino essa aula. Dessa bolsinha. Como eu disse, não vai ter muitos, muitos visualizações. Mas eu não tô preocupada com isso. Quem precisa sabe que isso é importante. Não é tão importante, mas alivia um pouco a dor, né? Você sabe que vai ter uma bolsinha ali. Confortável. Ó. Aí agora eu vou fechar. Ok? Eu sou de Recife, Pernambuco, tá, gente? Sou de Recife, Pernambuco, Brasil. Aqui a gente tá perguntando de que estado você... De qual país. Ó. Vou passar aqui. Eu sou nordestina. Amo o meu nordeste. E agora tá o São João lá. Olha. E hoje o São João lá tá pegando fogo. Ai, que saudade do meu São João. Gente, você que foi dançar o São João? Como, gente? Minha vida agora é aqui, junto de vocês. Fazendo o que eu amo. Junto da minha neta. Minha neta Paulistinha. Ó. Dobra a pontinha. E vem, abraça e costura. Pra ficar um acabamento perfeito. Essa tela é lançamento da loja JJ Fivelas. Vou estar no stand lá na Mega, tá? Mega Artesanal 2024. No stand da loja JJ Fivelas. E eu vou dar um brinde especial pra vocês. Quem for fazer parte da minha aula, vai levar o brinde da hora. Chegou. Disse o código. Eu vou dizer. O código. Código. Arte de paninho 5. Porque se dizer arte de paninho, todo mundo já sabe. O código é arte de paninho 5. No site, pra você adquirir o desconto, é arte de paninho 5 e letra maiúscula. Tô queimando aqui, porque é bom. Olha isso. Olha o barulho. Olha o barulho. Ah, a Elisabeth disse que já tá participando do sorteio. Você precisa... Gente do céu. 5 mil também é atentador, né? Até você mesmo que não costura, pode participar, tá? Homem, mulher, pode participar. Porque pode escolher o dinheiro. Ó, eu vou virar aqui. Fiz o acabamento com o viés. Ok? Vou pegar aqui e vou virar. 5 mil é atentador, né? Mas eu dou mesmo, tá? Porque é pela Loteria Federal. É tudo certinho. Não é fake. Não é fake. Ponha os seus dados direitos. Porque hoje teve uma mulher que ela veio aqui. Olha, ela só me chamou de arroz doce. Fui com a maior paciência. Ela sobe lá no Face me detonar. Mas quando eu atendi ela, respondi, eu disse assim a ela. Tenha um pouco de paciência que eu vou olhar no aplicativo. Porque hoje é domingo. E eles não respondem. Ô, gente. Aí eu disse, ah, pois, aproveita e vai lá e vai refazer, né? O que tu falou. Ela quis não. Porque é mais fácil você chegar aqui e detonar do que você assumir o seu erro, né? Ela colocou o número do celular dela errado. E ela queria que eu arrumasse. Eu disse que não tinha condições de arrumar porque ela já tinha feito o procedimento. Depois que você fez o procedimento, você tem que entrar em contato com o aplicativo. Tentei entrar em contato com o aplicativo, mas ela não teve a paciência de esperar. Não teve. E é assim. Aqui tem de tudo, mas eu tô suave na nave. Eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Então é isso aqui. Olha como é linda. Faz parte, né, gente? Ai, eu tô apaixonada nessa tela. Ó, corta direitinho pra não ficar... Olha isso. Diga aí se não é linda. Olha esse cursor. Para tudo e olha o glamour desse cursor. Tudo isso aqui na loja do meu parceiro, JJ Fivelas, tá? Ó. Gente, parece uma bolsa, né? Ó, dá pra guardar pra quem é advogada, pra quem é professora, pra quem trabalha em escritório, pra quem trabalha... Ó, dá certinho pra você organizar suas folhinhas de papel a quadro. Isso aí, lindo e maravilhoso. Olha isso. Você chegar em um ambiente com a tela dessa, com essa pasta, tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Ficou linda. Ó. Aí, aqui, você dá um amassadinho assim, pra poder ficar mais bonitinha, tá? Mas, não precisa. Você vai cortar certinho. Aí, agora, eu vou ensinar também uma necessaire pra poder fazer o kit. Agora, já ensinei a bolsa, ó. E eu vou ensinar o kit. Não esquece de usar o meu cupom ARTIPANINHO5, tá? Em letra maiúscula. E se você quiser participar da minha sorte na agulha, você vai aqui na bio ou aqui embaixo, tá? Cinco mil aí no Pix. Quando for no dia do sorteio, eu vou ligar direto pra pessoa e vou fazer a pergunta. Você quer a máquina ou você quer o dinheiro? Ok? O link tá aqui. Corre, porque eu já disse pra vocês. Eu não fiz muitos bilhetes. Já estamos com 35%. E pra você adquirir, o link tá aqui em cima, se você está aqui no Instagram. No YouTube, você vai encontrar o link aqui, ó. Eu vou deixar logo o link aqui, em azul. Como esse pra você. Pela Loteria Federal. O número é pela Loteria Federal. Três reais. Três reais e não tem pra ninguém. Ou, você sendo sorteado, eu faço na hora. Ó. Já levaram a máquina de bordado. Já levaram a máquina, né? Aquele outro sorteio, que foi um monte de mercadoria. Tudo bem certinho. Vai aqui no meu perfil, que tem assim embaixo, em destaques. Que tem lá as ganhadoras. Pode ser o seu grande momento. Beleza? Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E a gente se vê breve. Obrigada mesmo pela paciência. E obrigada pela força, tá? Que vocês estão me dando. Se você quiser me ajudar compartilhando a minha ação. Será um prazer. Tamo junto. Ok? Vamos dar emoção aí. Ok? E ok. Ó. Então é isso, gente. Beijo enorme no coração de vocês. Um bom início de semana. E a gente se vê breve. Bolinhas de felicidade pra vocês. Tchau, gente. Tchau. Fui. Tchau.